Oi galera, hoje o canal já sabe onde não está, hoje aqui está no Museu do Transporte Público, já está no Verola, CMTC, mostrar os anos antigos. E daí, foi um bom ditação animal. Agora, bande número 1, duas portas, nove bancos é investido, na linha Lagsson Bento. E aí, CMTC, não? Não, não é a sombra, não? Viu? o 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 mtc famoso fofão 11000 e o bonde fechado camarão 101 o 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